Como contribuir para evitar guerras? Encontre um local confortável. Mantenha seus pés em contato com o chão e feche os seus olhos, se preferir. Relaxe. Apenas relaxe. E se aquiete. E se empalte. Apenas relaxe. Apenas relaxe. Apenas relaxe. Apenas relaxe. E se enferm Metro e a frequidez. oferecimento trazido por algum círculo vicioso que precisará ser isolado e devidamente entendido para que as suas raízes sejam encontradas. Legenda Adriana Zanotto 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 No entanto, por ser necessária a aplicação desse remédio externo, tal tratamento sempre se mostrará muito doloroso, especialmente quando a verdadeira raiz interna do problema não é investigada. Legenda Adriana Zanotto 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 Amém. Amém. Portanto, para que o drástico resultado cabal dessa cadeia de reações possa ser evitado, alguma solução precisará ser encontrada o mais rápido possível. Amém. 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 deve apenas àquele que faz algo errado, mas sim a todos que tenham o seu particular envolvimento nesses círculos viciosos. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.